E aí seus cursinhos, hehehe E aí seus cornão, hehehe Fala aí rapaziada, como vocês estão, mano? Pentei um férias de novo pra mais um vídeo de Prime Start E hoje não dá, mano, não, na moral, hoje não dá Hoje não dá, velho De hoje não dá pra passar Sem me apoiar na loja do jogo, seus camundongos E aí galera, entra aqui, me apoia na loja do jogo E é nóis que voa, muito obrigado, mano Muito obrigado, mas cara, hoje na moral Hoje, hoje não dá, galera, o mapa que abriu hoje Da competição se chama With the Flash, galera, que significa Deixa o like aí embaixo se você não deixou Até agora, meu parceiro, mano, que o mapa de hoje Deu roubo, velho, tá de sacanagem, mano Eu não ia gravar, mas quando eu vi Esse foi o seu mais criativo do roubo Que já teve na história do Brawl Stars Na moralzinha, lembra? Olha isso, cara O mapa, mano, eu só não sei se a gente nasce no Cofre inimigo ou no nosso cofre Se for no cofre inimigo, isso aqui vai ser Uma loucura total, mano, vamos começar aí De lançador pra ver como que tá o bagulho ali, rapaziada Bora lá, bora ver como que tá essa zozinha Vamos lá, começou aqui a partir, ah, que é isso Oi, pai, tá maluco, meu parceiro Eu nasço no cofre deles, velho As ideias, pulei aqui, velho Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, rapaziada Matei ele, matei ele, beleza A gente nasce no cofre deles, cara Ah, que loucura, mano As ideias, velho Tá bom, tá bom, beleza Agora fez um pouco mais Nossa, o nome do cara, tipo, velho Fez um pouco mais de sentido Então agora eu vou tentar ir com, não sei, mano Que pra onde dá pra ganhar isso aqui, velho Bom, rapaziada, eu vou tentar ir com o Dyna de novo Só que agora eu vou tentar ir com o Dyna que dá bombona, mano Porque aí eu acho que se pá, dá bom Eu vou tentar paralisar eles, ó Eu já começo aqui paralisando eles, ó Ó, tá vendo? Aí aqui eu já mando minha bombona Já bato lá neles de novo Nossa, eu mando outra bombona Meu Deus, velho 7 segundos Haha, não é possível, rapaziada Esse foi o recorde dos recordes, cara Na moralzinha mesmo, mano Eu gostei dessa estratégia Porque o Dyna, galera, eu fui com o de paralisar Pra eles não poderem ficar batendo Enquanto isso, eu mando a minha bombona, velho Porque a minha bombona, é... Quando eu tô com o poder de estrela Dá a bomba ficar mais forte É muito AP mesmo, cara Aqui eu errei Ai, ramelei, galera Ali ramelei, ali ramelei Ai, bonzinho Nossa senhora Essa foi, essa Essa perdeu em 7 segundos Que é... É 880, velho É 880, calma Não deu muito certo, não Não funcionou muito bem, não Mas se pá Essa estratégia do Dyna É boa Porque aí, tipo Enquanto o Dyna tá preocupado em defender lá, mano Em dar uma paralisadinha neles O rapaziada do meu time aqui tá jantaressando o cofre, ó Por exemplo, aqui, ó De novo, viu? Agora deu certo Olha que estouro Nossa, deu certo demais, velho Meu Deus Que respeito de paralisar, guys Calminha Ó, peguei ali eles Boa! Ganhamos, viu? Isso é muito roubado, mano Falando na moralzinha mesmo Acho que a gente descobriu aí Uma estratégia que pode ser boa, rapaziada Porque aí deixa o Dyna Pra fazer o inimigo não ganhar E... E aí no seu time, né Você bota um spike Bota algum brawler aí Pra dar bastante dano Dá pra colocar um spike E um bull, por exemplo, mano É... Até o coach, não sei Não sei se o coach aí É a melhor das opções Dá pra colocar até mesmo uma ban, rapaziada Ó, matei Boa! Nossa senhora Mas aqui nós estamos perdendo feio, velho Queria falar não, rapaziada Mas nós estamos perdendo feio, velho Nossa, viramos, velho Que isso, cara Essa estratégia tá boa, rapaziada Bora lá Bora mais uma com o Dyna, velho Depois eu troco Meu Deus, velho Deu pra subir muito Eu foi um pouquíssimo tempo Na moral Essa estratégia do Dyna Por enquanto tá sendo A melhor do vídeo, rapaziada Ó, matei Ui, ah Ele ficou vivo Ele paralisou Tá bom Beleza, né, mano Então tá bom Vou jogar minha bomba lá Só pra pegar Ganhamos? Nossa, ganhamos já, velho Não deu nem tempo Da minha bomba explodir Essa estratégia de tal Eu vou tentar ir com o L Primo do Meteoro, velho Que aí eu acho que eu consigo jogar o Meteoro Lá neles E dar um tempo Pra gente conseguir bater mais Não sei, não sei Não tenho certeza Ah, mentira, não sei Ó, eu joguei o Meteoro Não, o Meteoro foi aqui em mim Ah, o Meteoro foi no cofre, velho Era pro Meteoro ter ido lá Que isso, adianta esse nosso time Já a gente tá ali a sua Ganhamos Me... Que... Velho, que mapa não Na moral, rapaziada Nesse mapa aqui, velho Dá pra subir infinitos troféus, velho É só botar uma compra aqui, mano De... De dano Não sei que brawler que eu uso agora, velho Qualquer brawler, na verdade Dá na mesma coisa Essa que é a grande verdade Só não vai usar o... O Mortis, né, rapaziada Usar o Mortis aqui Aí você tá doido, cara Não sei que brawler que eu uso, não, mano Ahn... Deixa eu pensar Deixa eu pensar, meu parceiro Acho que eu vou de cult Que aí eu dou uma bala lá Lá neles, lá Tá vendo, mano? Que mapa, velho Na moral Esse mapa eu acho que seria um pouco mais legal, galera Se a gente nascesse um no cofre No próprio cofre, entendeu, mano? Porque aqui tá legal Só que, mano Nossa senhora, olha isso, velho Tá legal esse mapa Só que, velho A gente nasce no... Meu Deus Ah, lá não dá nem pra bater neles Esse mapa tá legal Só que a gente nasce ali no cofre deles, velho Então, tipo Não tem muito o que fazer É só nascer mesmo E bater no cofre Eu vou tentar ir com o Frankudão Porque o Frankudão tá... Tá paralisando o time inimigo, rapaziada Meu Deus A Ames também Nossa, de verdade De verdade Vou com a Ames Que aí eu acho que eu consigo Passear a eliminação ali no time inimigo Não sei, não sei Vamos tentar bolar uma estratégia aqui pra esse mapa Mas não tem muita estratégia A estratégia desse mapa É não ter estratégia Olha isso Nossa senhora Nossa Alec do céu A Ames Jantaleçou, rapaziada Meu Deus, mano Nossa, ó Tem, 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 tem Meu Deus Ah, levar ainda, velho Eu tô nada ainda, mano Agora eu vou apelar, mano Na moral mesmo Agora eu vou apelar Vou com o nosso parceiro, o Frank O Frank, ele pega o super, velho Com uma marretada, eu acho Olha isso, cara Olha isso Nossa senhora Meu Deus, velho O Frank é loucura, rapaziada Na moralzinha mesmo Ai, a Ames, velho Olha lá, eles tem Ames, tá vendo? Nossa senhora, velho Ui, brota Rapaziada, nesse mapa Definitivamente Não dá pra tentar matar o adversário Você precisa ir com alguma coisa Pra bater no cofre, velho Agora eu vou com a Anitinha Porque eu acho que eu consigo fazer as duas coisas Com a Anitinha, ó Tá vendo? Aqui, mas Nossa senhora, realmente, galera Realmente A Anitinha aqui, por enquanto Foi uma das melhores opções Olha isso Porque eu consegui matar eles Enquanto eu pego o meu urso, mano Vou tentar ir de novo aqui com a Anitinha Pra ver se dá bom Mas sei que, velho Na moral Esse mapa hoje Vai ter gente subindo troféu virado no Jiraya, mano Na moral, mano Porque esse aqui O bagulho tá louco, rapaziada Se você tiver aí uma equipe Já conversa com seus parceiros aí, mano Pra vocês subirem troféus Porque hoje é o dia De ganhar troféu de graça, velho Oito segundos Oito, oito, oito Oito segundos De partida, velho Eu tô abismado, velho Eu tô abismado mesmo Tô falando sério Eu vou abrir live, então, mano Ó, na moral A hora que você tá vendo esse vídeo Eu tô em live No meu canal de lives Clica aí também ali na descrição E cola pra cá Pra ver nós subindo o troféu Adoidado, meu parceiro Boa, já peguei o ursão aqui, ó Já jogamos o ursão Aí já era, mano Olha isso Só o ursão já leva, mano O cofre Ai, morri Nossa, vai O ursão tá vivo? Que isso, mano O ursão é imortal, velho Ah, tá de sacanagem, mano Que mapa louco, velho Vamos ver se tem algum outro brown aqui, mano A Penny, cara A Pennywise pode ser que dê bom, velho Porque eu vou bater Ah, eu não vou conseguir bater neles Que vai pegar no cofre, né Putz, rapaziada Não pensei nisso, velho Não pensei nisso, mano Ou vai Ou dá Ou dá Nossa, deu Deu, estouro Estouro Ah, quebrei Não era pra quebrar, velho Ai, eu tô maluco Ai, eu tô maluco Nossa senhora Vai, vai Ai, por pouco, velho Esse zero A 13% Beleza Eu tava com o acessório errado, mano Eu acho que de Pennywise Se eu tiver com o acessório certo aqui, ó Esse que as bolas vai ali, mano A bala da Penny incendeu o chão Esse mesmo Esse mesmo, meu parceiro Esse aqui Esse aqui Esse aqui O bagulho vai ser louco Agora, mano Eles vão Sem Na moral Que mapa doido, rapaziada Aqui eu vou conseguir já pegar meu super rapidão Logo de cara Estouro Peguei meu super Ai, não consegui jogar, velho Que mentira, mano Pelo menos a mentira deles Também não pegou o super, cara Ó, vou jogar aqui minha torreta Já uso meu acessório Nossa senhora Meu Deus O que é acontecendo? O que é acontecendo? Não entendi nada O que é acontecendo? Vai, vai, vai A gente vai levar Baixa no cofre Baixa no cofre Que a gente ganha E boa Última partida, pessoal Mano, eu não tô nem acreditando ainda Que tem um mapa bizaramente doido desse, cara Dá pra montar uma composição muito boa mesmo, mano Eu vou tentar ficar lá na minha live Só descobrindo Ai, beleza Matamos eles Eu joguei minha torreta lá Por que que eu joguei minha torreta lá, mano? Alguém consegue me explicar? Nossa senhora Vai, vai torreta Vai, torreta Vai Boa Cranhamos, cara Nossa senhora Ali, galera O erro dele foi que o Frank ficou tentando matar nós, cara Que bagulho É ir na loucura assim Total, mano Sai Tá bom Tchau